Música Uma denúncia envolvendo a saúde pública de Itu chamou a atenção de muitos ituanos no final da semana passada. Através das redes sociais, o vereador Reginaldo Carlota acusou a Prefeitura do município de contratar um falso médico para atender no PAN do Parque Industrial. Na publicação, o vereador mostra imagens de uma reportagem em que o médico Bertino Costa, o mesmo em questão, teria sido preso em 2015, acusado de participar de um esquema de fraudes relacionadas a pronto-atendimentos. Diante dos fatos, nós entramos em contato com a assessoria do vereador Reginaldo Carlota, que informou que o mesmo não poderia falar com nossa equipe, pois não tinha espaço em sua agenda. Já a Prefeitura de Itu rebateu as acusações por meio de nota, dizendo que não é responsável pela contratação dos médicos no PAN do Parque Industrial, e sim a RT Assistência Médica. A Prefeitura também reiterou total confiança na empresa e destacou que atos como do vereador Reginaldo Carlota serão tratados na Justiça. Por telefone dos responsáveis pela RT Assistência Médica, Dr. Márcio Nogueira, informou que a pessoa citada na acusação é médico e possui registro no Conselho Regional de Medicina. No entanto, ele foi afastado para que o caso seja apurado. Uma entrevista estava agendada com o Dr. Márcio para dar mais detalhes sobre o assunto. Porém, ela foi desmarcada minutos antes. Obrigada. Obrigada. Obrigado.